Hoje a gente tá aqui na fábrica da Guinness, aqui em Dublin. A cerveja preta. Tem estátua aqui, tem umas coisas bacanas. Só a parte de entrada ainda da fábrica. Desculpa pela minha voz, mas tá toda cagada. Ontem a gente saiu, balada foi boa. Vamos falar, balada foi boa, por isso tá assim, né? Não é só por isso não. Mas é isso, hoje a gente fez já um check-out no hostel. Viemos aqui na fábrica da Guinness, a gente vai vendo algumas outras coisas antes de ir embora. Umas 6, 7 horas a gente volta pro hostel pra pegar o ônibus lá perto do aeroporto. E aí a gente volta pra Londres. Então é isso, se tiver pra filmar alguma coisa mais no recorrer da visita, e até ir embora. Mas vamos lá, ó. like& e aí, vamos lá! e aí, vamos lá. E aí, vamos lá! Obrigado.